Atenção porque nós vamos agora mostrar pra você a música de Edinaldo Pereira, o grande Música do distrito de Cachoreiros Guedes, em Guarabira, na cidade de Guarabira, no estado da Paraíba Venho aqui diretamente para o nosso Domingão, para mostrar No oferecimento da Ferreira de Gal What is the brother? What is the brother? What is the brother? Uma fraternidade Vamos procurar Viver e copar Oh, louco What is the brother? What is the brother? Vamos brilhar Como um diamante Em uma cheiração What is the brother? What is the brother? What is the brother? É aquele que faz A caridade Em serviço da vontade Oh, louco, bicho What is the brother? What is the brother? Somos puta Esse sistema De vida que é pra que está Não podemos usar Se continuar Olha, bicho Outro é este brother Outro é este brother Isso é incrível Isso é incrível Isso é incrível Nacionais e internacionais Pra você Que está curtindo a gente Tchau Tchau Obrigado.